Rubinho de Pernambuco Boa noite, Chico Boa noite, Nidão Cara, tava pensando aqui Trazendo mais pra área do Do investimento Do Estado E sua sociedade Cara, se o governo investisse Na educação Em aulas de educação Financeira O Brasil Tá em outro patamar Sem dúvida nenhuma Concordo Sem dúvida nenhuma O brasileiro é muito mais educado Financeiramente Só vejo Os caras Que da minha região Deixa de muitas vezes Andar de XRE Digamos Uma XRE Tá legal, usada Mas em bom estado Pra comprar uma CG Porque é 9 a 0 Cara, velho É muita burrice Meu irmão É... Cara, tu acha que se o governo Começasse a investir Nessa área aí Em educação financeira Eu acho que o governo Estaria dando Um fuzil A seu assassino Porque consequentemente O povo Entenderia que É bem melhor Ter o dinheiro em mão De que Devolver de volta Ao governo Que grande parte De um... De qualquer Adquirição De um bem material Hoje em dia A gente sabe Que vai pro governo De volta O que tu acha Se o governo Começasse a investir Em educação financeira Rubinho O seu comentário Foi excelente Inclusive puxando Esse assunto Eu penso que Quando você cita A questão do fuzil De dar o fuzil E tal Da revolta do povo Enfim Eu só Eu vou chegar no ponto Da educação financeira Mas só na questão Da revolta do povo E vamos supor Que o povo Tivesse consciência O povo brasileiro Fosse um povo consciente Que tivesse noção Dos seus direitos e deveres E que além de tudo Fosse um povo armado Existem países Que são assim Eu não estou falando Estados Unidos não Existem países Menores Menores do que Menores do que O estado de São Paulo E que tem Uma quantidade De gente armada Muito A proporção De gente armada É gigantesca Países nórdicos Países europeus Enfim Que A posse de arma É permitida Posse Não porte Mas você pode Comprar um fuzil Fuzil mesmo E você pode ter Em sua casa Esse fuzil E que Não tem Não tem Nenhum tipo de revolução Não tem nenhum tipo de Guerra Civil Não tem nada Porque as pessoas Elas sabem Dos seus direitos Sabem dos seus Deveres E sabem Cobrar isso Do governo Da forma certa E democrática Sem precisar Pegar em armas E o governo Sabe que essas pessoas Elas estão armadas E que elas podem ter Uma guerra Uma explosão A qualquer tempo Então assim Aquela coisa Eu não vou mexer com você Você não mexe comigo Mas vamos fazer aqui Você cumpre Eu obedeço Você faz o que você tem Que fazer com o Estado E eu pago Por isso Tá bom Mas em contrapartida Você tem que Cumprir com suas Obrigações Como Estado E eu como cidadão Eu tenho que cumprir Com os meus Deveres e obrigações E os impostos Que eu tenho que pagar A coisa flui Aqui no Brasil Eu acredito Que Se Vamos lá Se a partir de 2025 Houvesse uma Política De uma renovação Geral Na educação Da população Em 30 anos Nós seríamos Uma nação Muito diferente Inclusive Com a cultura Renovada Por mais que a gente Tenha uma cultura Uma cultura Atrasada Uma cultura Conformista Uma cultura Permissiva Uma cultura Colonialista De colonizados Que eu quero dizer Uma cultura De colonizados Eu acredito Que com uma mudança Na educação A gente muda isso Inclusive Com 30 anos A gente consegue Com uma geração A gente consegue Acabar com isso tudo Inclusive com essa cultura De colonizados De passivos De aceitar O espelhinho E não questionar Nada Desde 1500 E sermos Um povo Educado Financeiramente Sabendo dos direitos E deveres E dando valor A nação Sendo o povo Que tenha Um fanismo Que tenha um sentimento De nação De nação mesmo De grupo Diferente Dá pra fazer Tudo isso Com a educação Educação E educação Básica Educação É a base De um povo Educação Se você E aí Claro que eu vou puxar Um exemplo clássico Da Coreia A Coreia Era um país E aí Convido-os Todos Meus inscritos Que estão assistindo A pesquisarem No Google Tá Google Fácil Você vê aí Veja a história Da Coreia A Coreia Foi um país Invadido Pelo Japão Pela China Um país que Foi gigantesco Há séculos atrás Um país que tem Uma cultura Riquíssima Há séculos atrás Ainda tem uma cultura Muito forte Mas Foi um país Invadido Pela China Pela O Japão Destruiu o país Enfim Existem muitas mágoas Principalmente com o Japão Na época da segunda guerra Eu não vou entrar muito em detalhes Mas foi um país Muito Prejudicado Geopoliticamente Aquela região Onde está a Coreia É uma É uma região Estratégica Para a Ásia E é um país Que ele foi invadido Várias vezes O povo foi abusado De forma tal Que Que era hoje Para ser um país Pior do que o Brasil E ainda assim Nós vemos uma potência Grandes marcas Hoje você Provavelmente Alguém aí Que está me assistindo Tem um celular coreano Ou um carro coreano Ou ouve música coreana Assiste filme coreano Série coreana A minha mãe Assiste novela coreana É uma referência Hoje De tecnologia De cultura Está se tornando um país Que exporta sua cultura Por que? Há mais ou menos Quarenta anos atrás Ou mais Não Quarenta não Há cinquenta anos atrás Eles decidiram mudar A educação Em trinta anos Nos anos noventa Eles já eram um país Que já produziam Os próprios Já tinham uma indústria De carros Eles já desenvolviam carros Nos anos noventa E já exportavam Esses carros Então Tudo começou Quando Os dirigentes Desse país Decidiram mudar A educação Acabar com O analfabetismo Acabar com A educação Precária E mudar A educação O Ex-senador Cristóvão Buarque Que foi Candidato à presidência Se não me engano Duas vezes O foco dele Era a educação Inclusive Eu Acho uma pena Que ele Não está mais Não digo No páreo Na Na corrida presidencial Mas ele Não está mais Atuante Como antes E ele foi um cara Que sempre prezou Pela educação Ele sempre brigou Pela educação Gente Como está dizendo Rubinho de Pernambuco Falando de educação Financeira O básico Para a gente mudar O nosso país É a educação Infelizmente Isso virou Palavra ao vento Quando a gente fala De educação Educação Mas se a gente Tiver noção De como a educação Muda Existem vários Projetos No Brasil Que pegam Crianças De comunidades Carentes E dão Educação De primeiro Primeira qualidade Não vou falar De primeiro mundo Mas de primeira qualidade Muda A realidade Daquelas pessoas Eu vou dar Outro Exemplo Eu gosto De dar exemplos Aqui Porque eu absorvo Muita informação No decorrer Da minha vida E eu preciso Falar de pessoas Professor Nicoleles Que inclusive Faz parte Desse consórcio Nordeste Ele está à frente Do consórcio Nordeste Em relação A essa situação Da pandemia Professor Nicoleles É um dos cientistas Mais respeitáveis Do mundo Brasileiro Professor De uma universidade Lá dos Estados Unidos Neurocientista Referência É considerado Um dos cientistas Mais influentes Do mundo Professor Nicoleles Brasileiro Paulista Paulistano E ele tem um projeto No sertão Do Rio Grande Do Norte Não me recordo Agora qual é o nome Desse projeto Mas ele mudou A vida De muitos Muitas crianças Que vivem Nessa Nessa região Da região metropolitana Do Rio Grande Do Norte Por favor Os queridos Potiguares Que estiverem assistindo Quiserem citar O exemplo Do projeto Do professor Nicoleles Que é uma revolução Então ele Nesse projeto A proposta dele Era provar Que a educação Muda vidas E ele Nesse projeto De educação Ele criou Uma instituição Que pega Crianças De uma Uma situação Precária E dá educação De primeira De primeira qualidade Com educação Científica Para essas crianças Porque ele queria Provar uma tese De que a educação Muda E hoje Ele já está começando A colher os primeiros frutos Essas crianças E não só Esse projeto Do professor Nicoleles Existem outros projetos Aí no Brasil inteiro Projetos vinculados A igreja católica A igreja protestante A os evangélicos Projetos que dão certo Com vínculo de educação Mas Não adianta Só a gente ter Esses projetos Quebrados Num país De mais de 200 milhões 211 milhões De habitantes Não adianta A gente tem que ter Um projeto único Federal Para que crianças Do norte Ao sul Centro-oeste Nordeste Tenham a mesma Qualidade de educação Pública Gratuita Que tenham Educação financeira Para que sejam Adultos Que saibam Quantos eles estão Pagando de juros Para que eles saibam Comprar Um móvel Para casa deles Ou um imóvel Sabendo quanto Eles vão pagar De juros E quanto é Que eles não devem Pagar desses juros Quanto eles devem Poupar Se vale mais a pena Comprar Se vale mais a pena Alugar As pessoas Não tem essa noção E já que a gente Não sabe comprar Como é que a gente Sabe cobrar Então tudo é educação Parabéns Rubinho Pela pergunta Rubinho de Pernambuco Eu acho que A gente precisa Cobrar isso E você que está Me assistindo Você precisa cobrar Isso do seu parlamentar Não é só do executivo Tem que cobrar do parlamentar O problema é que a gente Só acha que Quem comanda o Brasil É o executivo Não é Nós somos um Poder tripartite É legislativo Judiciário E executivo A gente tem que cobrar Do legislativo Gente Porque são esses caras Que fazem as leis Não adianta Se nada mudar Se a gente não mudar A lei da educação A educação básica Não é A criança Hoje no Brasil Ela vai A criança que não tem condição Em estado de pobreza Que a família É pobre Ela vai pra escola Pra comer Ela não vai pra estudar E a gente tem que mudar isso Ela tem que ir pra escola Pra ter educação Informação E comer Mas primeiro Ela tem que ir pra Ter educação E pra comer Né E isso aqui no Brasil A gente só vai mudar Com Cobrança nossa Desses políticos Do legislativo Não adianta só falar Do judiciário Falar do executivo Tem que cobrar do legislativo As leis precisam mudar E a gente precisa ter Uma revolução Como houve a revolução Lá na Coreia Trinta anos Gente Trinta anos Muda tudo Inclusive o pensamento passivo Do brasileiro Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri